Capítulo 2 Mais personagens significa mais problemas No capítulo anterior, o cara lá do Doom apareceu com a cara de fupistola dele Botando intiminação na caceta toda Gritando que nem um doido Massacra e rasga Massacra e rasga Fica quieta aí, ô Master Chief do Paraguai Tô explicando o que aconteceu Seria o fim de nossos heróis que não são heróis Descubra neste capítulo de Casos de Famí... Na verdade, Gibilipse Nós tamo ferrado Ele tá com sangue no sonho Ele vai comer nossas tripas como se fosse macarrão Coelhinho Ele tá vindo pra perto, ferrou, ferrou Que bonitinho O Tiku te abraça em carinho Ahn... Melhor eu não fazer movimentos bruscos Mas... O que tá acontecendo? Qual é o desse grandalhão? Eu vou sair de fininho Vai que comigo ele não vá com a minha cara Eu espero não passar a noite inteira recebendo carinho desse grandalhão Sufato dele tá fedendo a caatinga O Benchamin Pepe ainda doeu um pé Você precisa de ajuda Toma o Benchamin Pepe Você me ajuda Ui ui Ao menos... É melhor do que levar uma porrada no gordola lá Hum... O tio Dudum Cadê o gordola que tava lá derrubado no chão? Ah, aquele lá Achei que era obra do diacho Então... Meti bola no bucho dele com a minha cama no duplo Só... Depois que eu vi que eram os olhos bizarros dele Ah... Que beleza Aproveitou e limpou o chão que deve estar todo sujo? Ah... Não Então trate de limpar Anda, vai, vai, vai Coisa feia Ficar sujando a casa dos outros Após o tio Dudum Aquele grandão lá Aquela boa lá Aquele gigantão Ah, blá, 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 blá Ter limpado a casa que sujou Ele partiu para a rua Pois dizia ter demônios lá Assim, dando um tiro em um boi Achando que era um capetinha Por causa dos chifres A coisa pode ficar feia Se tudo aquilo que o surfista disse acontecer Eu tenho que... Eu tenho que evitar isso Cacetada Essa fantasia de Halloween passado serve nem até hoje Mas enfim Hora de dar porrada Todos esses jibis perversos vão tomar um catiripapo Olha esse orelhudo se achando tal com essa lomba Como é? Ah, orelhudo é a tua avó, aquela velha Vou te deitar no cacete O seu analfabeto cabeça de abanete Eu odeio esses coelhos Eu sou malébrio Olha que beleza Dá até pra coçar as costas E pra onde será que foi aquele Benjamin? O maluco deu no pé sem mais nem menos Ah, tá mais pra benjar a minha benga Oh, lá está ele Reconhece por esse cabelão Ei, seu bunda mole Tu é um fujão mesmo Não pode nem ver um grandalhão Que já quer dar no pé Eu já tô ficando doidão Ah, que? Eu já tô ficando doidão Eu sou o Super Cachopa O herói mais gato do mundo Junto do meu fiel amigo 100% Combato o crime das ruas de um vilarejo rural Tenho poderes como O Super Arroto O Super Pum O Super CC E os Super Piolhos Mutantes do meu cabelo Você é por acaso o malfeitor? Arf, arf Me sacrifica, por favor Eu tenho 50 tumores no corpo Coronga E ainda tenho que aturar esse narigudo palerma Arf, arf Cacetada E isso é um cachorro? Ah, e mais uma coisa Eu não sou malfeitor coisa alguma Eu quero descer a porrada Nesses gibis do mal E eu que lhe pergunto Será que você é um deles? O Benjamin ainda estava desaparecido Mas no meio desse caminho Conheci o Cachopa Um maluco drogado Que acha que é um super herói Mas é gente fina Tem cara que está disposto a ajudar no combate Contra os personagens de gibis perversos Pelo visto Terei que perder o Domingão do Falcão Mas será uma noite do balaco Arf, arf Continua Me mata, por favor Eu estou sofrendo O que será que irá acontecer com nossos heróis Que não são tão heróis? Onde o Benjamin Pepe está? Que personagem eles irão conhecer? Descubra no próximo episódio Dessa turminha do barulho Batutinha do balaco-baco Interessante Do Zibilipse Do Cacete Produções Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Aigo Expert Alan Silva Banca Pod Lea Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Ferrer Caio Pires C. Eduardo N. Cid do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes D.D. Thiago Quarry Andrew Lázaro Fabiano Pá Fury Omega Fuyugi Guilherme Venatio José Manuel N. Silva Neto Henrique Vantini Henrique Quirino H. O que pode fazer lado? Homem em paz Landeirino Lagosta do STF Lucas Vasconcelos Lindo do Péu Lobato e Flávia Lourenço Romantini Luiz Felipe Guimarães Lusca Marro Rita Mr. Kibbo Mara Gordinho Nina Anderson Rick Wolf Involveu Gordinho Paulo Henrique Pedro I.Y. Pipírio Léo Abelma Plante República Toca Pro Pai Sara Vida Sotsu Planet Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lácatus Valdete Castro Victor Rezende Victoria Jéssica Will Favelado E Yuki Sparks G.T. Minus Ei, aqui é o Luan E eu abri uma pós, né? A pedido de muitos é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí Numa pós Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí Pra eu comprar algum remédio pra garganta Porque fazer essa dublagem é foda É... Ajuda aí Tá na descrição Um forte abraço Agradeço a todos Hã? O que é isso? Ah! É o Gibi Lips Só que com traço bom Foi feito pelo Henrique C.H. Hã? 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 Hã?